Estou nesse calçado, era aquele que você estava esperando para comprar a calçada para a família inteira, para o bairro inteiro, para a rua inteira, para o mundo inteiro, porque é muito barato. Olha esse tênis, gente, para criança que detona o tênis. É o Geo 5000, é esse o nome? Sabe quanto, gente? 6 reais e 99 centavos. Imagina, eu compro um de cada número pelos próximos dois anos, pelo menos, ele vai ter tênis e não vai gastar nada. Esse é o Red 5000 adulto, 9 reais e 99 centavos também, pelo amor de Deus. Eu vou ajudar para você de dúzia, porque esse preço, sabe como é que é, né? A Wistar, que é um tênis muito legal, 14 reais e 99 centavos para a criançada, é o que é. Eles adoram, é bonitinho, tem uma super qualidade. Aqui, o Red é 14 reais e 99 centavos. Gente, isso é preço de tênis? É mole? Quanto que você usa um tênis desse com esse preço? Dá para usar de um monte, de um monte. Compra de duas cores. Olha, esse aqui é o Lecheval, 14 reais e 99 centavos também. Preço bárbaro, né? E esse aqui é o Cooper. Olha, esse Cooper aqui, vou te falar, esse Cooper é de couro. 29 reais e 99 centavos. Aqui, todos esses preços que você está vendo, pelo menos, você vai encontrar por aí o dobro. E olha o que tem de tênis aqui. Todos esses tênis que eu vou jogar. Olha, você tem Nike, Rainha, Adidas, Topper, Dharma, Penny, M2000, com três vezes sem acréscimo. O resto aí da promoção, chora, facilita, faz um escândalo e diz que você está mal, que você precisa. Olha, sempre é bom. Vou te dar os endereços que vão abrir nesse domingo. Domingos de Moraes, 168. E tem um 348 que abre depois, durante a semana. E na Avenida Pajubal, 72 na Moca. Essas duas lojas abrem no domingo. E tem também, durante a semana, a Rua Botantão, 127 e Rua São Bento, 307. Estão descalçado. Daqui você sai com um, sei lá, mala? Mala, de monte, de monte.